Um dos principais meios de transporte utilizados pela população lauro-freitense é alvo constante de reclamações. As denúncias aos coletivos vão desde o estado de conservação dos ônibus à forma em que os motoristas dirigem. É muito precário, há condições, é muito ruim aqui em Lauro de Freitas. A gente pega um, aqui mesmo, a gente vai pegar um carro desse aqui, um micro-ônibus desse aqui, a gente não sabe nem a hora que a gente vai chegar no local, porque não tem fiscalização, não tem nada. Eles fazem o que querem, fora o risco que a gente tem também. O carro é sujo. Segundo os munícipes, o problema é ainda mais acentuado por conta dos transportes complementares, conhecidos como topiques. Quem atrapalha mais as conduções aqui são essas topiques, porque ficam paradas nos pontos, não dá a vez para as pessoas pararem, para nos pontos, leva mais de duas, três horas, não adianta. Tem tudo que é ponto, eles param e isso atrapalha demais os ônibus. O maior pedido da população é a atenção dos órgãos competentes para que a situação possa melhorar. Do transporte público, uma maior fiscalização, exigência para que seja colocado ônibus que atenda a população da forma correta, pelo menos o mínimo de conforto necessário, que a população precisa e merece, resolver também essas questões do transporte alternativo, que também são micro-ônibus que a gente utiliza, mas que condições também bem precárias. Se a gente for parar para olhar, não atende também da forma como deveria. Para a CETOP, o problema já está quase resolvido. A espera somente da licitação do transporte público urbano de caráter metropolitano, por parte do governo do estado. A licitação do transporte público urbano de caráter metropolitano já está pronta, a parte interna, pela GERB. E o nosso sistema de transporte municipal vai funcionar como sistema de transporte complementar, já que esse é troncal. Então, eu não posso pensar em contratar ou complementar sem o principal estar contratado. Legenda Adriana Zanotto